O Ibama multou hoje a Chevron em mais de 10 milhões de reais em função do vazamento de petróleo ocorrido no mês de novembro no campo de Frade, na bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. De acordo com o Ibama, a empresa foi multada por descumprimento de condicionantes de sua licença ambiental. Entre as falhas estão a ausência de equipamento nas embarcações de emergência e a demora no atendimento inicial ao vazamento. Esta é a segunda multa que o Ibama aplica à companhia em função do vazamento. A primeira, de 50 milhões de reais, foi emitida em 21 de novembro em virtude do lançamento de petróleo no mar.